Medos Por mim mesmo Faço por mim mesmo Eu só quero ser o que eu sonhei Veja as minhas mãos Te entrego em Tuas mãos Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Ignora o erro Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Implora o Teu favor Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Ignora o erro Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Implora o Teu favor Não quero ser mais eu Medos todo dia Vejo minha vida Se distanciar do Teu querer Corro por mim mesmo Faço por mim mesmo Eu só quero ser o que eu sonhei Veja as minhas mãos Te entrego em Tuas mãos E torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Faz de tudo novo Ignora o erro Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Implora o Teu favor Vem e torna todas as coisas novas Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Ignora o erro Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Implora o Teu favor Não quero ser mais o erro Vem e torna todas as coisas novas Faz de tudo novo Ignora o erro Esquece os meus erros Perdoa os meus medos Quebra e faz de novo Quebra e faz de novo Implora o Teu favor Não quero ser mais eu 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 Quebra e faz de novo Obrigado.